Essa música vai pra mim, que é o aniversário do Silêncio. E vai pra ela, que é o aniversário do Silêncio. Não é? Tá de onda, hein? Segunda! Isso! Beleza! RURA! Isso! Desculpecar. Mas um ano que se passa a rua eu não sei fazer. Vem a mesma idade que eu sou a cidade. Essa vida é chorrador pra mim ou pra você. Não tem a mesma idade que eu sou a ninguém. Chegando a missão nossa, tirando pra esquecer Feliz aniversário, alívio pra você Feliz aniversário, vivo na sua cidade Feliz aniversário, vivo na sua cidade Feliz aniversário, vivo na sua cidade Feliz aniversário, lá Feliz aniversário, vivo na sua cidade 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 As garotas dançam, só passam sem saber ver, já não tem a mesma idade, não me dançam a ninguém. Já não quis que abraçar, se eu não me esquecer, feliz aniversário, vai para você. Feliz aniversário, em relação à cidade, feliz aniversário, em relação à cidade. Feliz aniversário, em relação à cidade, feliz aniversário, em relação à cidade, feliz aniversário, vai para você. Feliz aniversário, em relação à cidade, feliz aniversário, em relação à cidade. Feliz aniversário, em relação à cidade, feliz aniversário.